Eu tive uma formação pessoal protestante, na infância, no protestantismo histórico, que é como se chama as igrejas protestantes que não acreditam no batismo com o Espírito Santo, na atualidade do batismo com o Espírito Santo, diferentemente das pentecostais. Que tem essa crença. Depois, já na adolescência, eu fui membro da Assembleia de Deus durante alguns anos. Foi isso que depois despertou o meu interesse para estudar a instituição. Eu fui da Assembleia de Deus antes de começar, inclusive, a graduação. Desde o início da graduação, eu não tenho mais nenhuma confissão religiosa. Eu deixei de seguir. Mas estudar a Assembleia de Deus foi uma forma de entender muita coisa que eu vi na Assembleia de Deus, que eu vivi também na Assembleia de Deus. Por exemplo, a Assembleia de Deus de Imperatriz, eles sempre tiveram muito orgulho de enfatizar que eles têm o segundo maior templo da instituição na América Latina. Primeiro em Cuiabá. Pelo menos até o momento que eu fiz a pesquisa, era o segundo maior templo da instituição na América Latina. Sempre houve uma atitude triunfalista muito grande da Assembleia de Deus, porque ela teve um crescimento vertiginoso no sul do Maranhão, a partir dos anos 70, principalmente, meados dos anos 70. E isso foi muito mais acentuado nos anos 80 e nos anos 90. Foi uma região que conheceu um fluxo migratório muito grande durante esse período, de pessoas que vinham de vários estados do Nordeste, fugiam das secas, procurando trabalho, vinham muitas vezes até do Sudeste. E essas migrações foram muito intensificadas pela construção da Rodovia Belém-Brasília, nos anos 60. Mas o impacto disso na região mesmo, em termos migratórios, foi sentido mais nos anos 70, final dos anos 60 e dos anos 70. E a Assembleia de Deus é uma instituição que teve muita facilidade, ela tem muita facilidade em se estabelecer em regiões de fronteira, como é o caso do sul do Maranhão. E quando eu falo de fronteira, eu tomo muito a sociologia do José de Souza Martins. Quando ele fala da fronteira, como lugar do encontro, da alteridade, como lugar de conflitos, como um lugar de tensões sociais muito grandes. E o sul do Maranhão foi um lugar muito marcado por tensões sociais. A Imperatriz está ali, próxima à fronteira com o Pará e o Tocantins. Então, é uma fronteira que foi muito marcada por conflitos agrários, por conflitos envolvendo a posse da terra, principalmente. E nessa região, nesse tipo de região, José de Souza Martins até coloca, na obra dele, fronteira, degradação do humano, degradação do outro nos confins do humano. Então, você vai ter uma perspectiva milenarista muito forte por parte de alguns tipos. As pessoas trazem muito isso de formas de religiosidade que elas viveram em outros lugares. A perspectiva milenarista de conseguir uma vida melhor, de conseguir recomeçar a vida. Esse tipo de perspectiva está muito presente na formação de vários grupos no Brasil. E a Assembleia de Deus traz isso de formação, a perspectiva milenarista. Então, ela se estabelece nessas regiões de fronteira e ela fala uma linguagem que é muito acessível a esse público. Ela fala uma linguagem porque a linguagem dela é milenarista. A linguagem dela é uma linguagem que não é alheia, porque são pessoas habituadas ao conflito. E a teologia da Assembleia de Deus é muito marcada pelo conflito entre o bem e o mal. O pentecostalismo e o pentecostalismo. As pessoas veem a sua situação de pobreza, de miséria, não como resultado de um processo social, muitas vezes, mas como resultado de questões espirituais, de questões religiosas, do conflito entre o bem e o mal. E isso atrai muito a atenção de muitas pessoas. O discurso conversionista, o discurso proselitista, também é muito forte, porque é um discurso que vai martelar muito a ideia de transformação do indivíduo pela adesão à instituição. Então, houve muito isso na Assembleia de Deus, a ideia de pertencimento. Há uma valorização muito grande a noção de pertencimento. Isso é muito importante para pessoas que se sentem desenraizadas de suas tradições culturais, de seus locais de nascimento, de seus locais de origem, de suas terras, que muitas vezes foram ocupadas por madeireiros, por grandes empresas. Então, essa ideia de pertencer a uma instituição, que vai trazer em seu bojo também a noção de comunidade religiosa. Essa noção de comunidade de que eu trabalhei isso a partir do Bauman também, num mundo onde a modernidade se mostra líquida, se mostra fluida, onde os laços são dissolvidos muito facilmente. Algumas formas de religiosidade, especialmente essa religiosidade milenarista, ela traz muito forte essa coisa da noção de comunidade, essa coisa dos laços que ligam os indivíduos. Então, a Assembleia de Deus foi uma das primeiras igrejas pentecostais a vir ali, porque ela surgiu no início do século XX em Belém do Pará. Ela surgiu em Belém do Pará, a partir dos missionários suecos que foram para lá. Depois ela vai se espalhando pelo restante do Brasil. Ou seja, ela já surge naquela região, próximo àquela região, então ela não tem dificuldade de se estabelecer nessas regiões de fronteira. Ela não tem dificuldade de estar presente junto a essas comunidades, junto a esses grupos que estão desenraizados. Então, a partir daí, eu senti a necessidade de entender como é que esse discurso religioso ganhou tanta adesão, porque é de longe a maior igreja protestante do país, e o sul do Maranhão não é uma exceção a isso, e o fato de eles construírem um templo de grande magnitude foi algo que chamou muito a atenção em toda a região. Ou seja, era um templo que reforçava uma ideia de poder também. Porque entre essas instituições, essas agências religiosas, entre os pentecostais, templos reforçam o controle territorial. Por isso que você vê muitos mega-templos espalhados pelo Brasil. A Igreja Universal tem o templo de Salomão. Então, assim, templos suntuosos são formas de demarcação de território, são formas de delimitação de influência, são formas de manifestação de poder. Uma igreja que tem um grande templo é uma igreja o quê? É uma igreja que é bem-sucedida, é uma igreja que a sua liderança, ela tem algo a oferecer às pessoas. Então, isso atrai atenção. Isso atrai, muitas vezes, adesão também. Ter uma grande igreja, ter uma liderança que reforça a importância disso junto à comunidade. Então, a construção do templo no final dos anos 80, entre o final dos anos 80 e o início dos anos 90, porque eles foram concluindo ele aos poucos, reforçou muito essa noção de poder, essa noção de autoridade que a igreja tinha, inclusive na esfera política também. Então, analisei esse discurso, como a igreja trouxe um discurso que ganhou grande aceitação junto a essas comunidades e como a igreja também se amoldou às estruturas de poder oligárquicas que existem no Estado do Maranhão e na região do Sul do Maranhão. Porque essas igrejas têm um trânsito, elas têm um diálogo muito... Elas desenvolvem, na redemocratização, um diálogo mais estreito com o poder político. É uma coisa que você vai perceber muito nas igrejas. Até você chegar numa situação que você tem hoje, que é uma bancada evangélica forte no Congresso, além de bancadas estaduais espalhadas pelo país. Então, esse estreitamento de laços políticos é algo que vai... Isso já existia na época do regime militar, mas é algo que vai se ampliar também. Ou seja, a igreja não se imiscui desse ponto, de ter uma relação próxima. Por quê? Porque isso pode implicar benefícios para a instituição. Além da questão da exceção de impostos, doação de terrenos, a igreja vai ter muito doação de terrenos em troca de apoio político. Você vai encontrar isso em várias regiões do país e isso também existiu ali na região. Estudar a Assembleia de Deus foi uma forma de entender isso. O que eu vivi ali durante aproximadamente quatro anos que eu fui membro. E também essa coisa do pentecostalismo. O que é o pentecostalismo? Porque o pentecostalismo enfatiza muito a questão, principalmente esse pentecostalismo clássico. falar em línguas estranhas, batismo com o Espírito Santo, isso é algo tão forte. E eu queria entender muito as raízes disso. Então, eu fui estudar, eu fui analisar, comecei a estudar os pesquisadores que trabalham isso, a origem desse movimento lá nos Estados Unidos. O pentecostalismo, ele começa na comunidade negra norte-americana, que era excluída por causa da questão da segregação racial que existia no país. E o pentecostalismo, ele traz muito das tradições que essas comunidades negras traziam da África. As religiões africanas têm muito essa coisa do transe, do falar em outras línguas. O pentecostalismo, ele traz isso das religiões africanas também, além da ênfase. Eles enfatizam muito a tradição do ato dos apóstolos, mas ele traz muito isso das tradições africanas também. O transe, o ato de cair e tudo. Existe uma tradição muito fortemente ligada a esses elementos aí. Então, isso fala muito às pessoas, por exemplo, principalmente em determinados momentos da nossa história, as pessoas de muito baixa renda. As pessoas que vêm de um tipo de religiosidade, vamos dizer, popular, que já não atendiam mais aos seus anseios, aos seus interesses, e que vão ver na mensagem pentecostal uma forma de sobrepujar os seus problemas cotidianos, uma forma de ter um contato mais próximo e mais efetivo com o sobrenatural, com a divindade. O pentecostalismo, ele faz essa mediação de forma muito mais rápida, digamos assim, do que o indivíduo teria no catolicismo. Então, o que você vai ver a partir dos anos 60, 70, anos 80? Um sangramento do catolicismo no sentido de uma perda crescente de fiéis, porque a igreja católica, ela tem uma certa dificuldade de se estabelecer em determinados tipos de regiões. Ela tem uma certa dificuldade de estar presente mais efetivamente em determinados lugares. e nesses lugares os pentecostais eles foram mais efetivos, eles foram mais rápidos em se estabelecer e em espalhar a sua mensagem. Algo semelhante ao que acontece em alguns lugares da África hoje, onde você vai ter uma presença maciça, por exemplo, da Igreja Universal, de outras igrejas pentecostais, mas você não tem uma presença tão efetiva na Igreja Católica. Eu quis entender o pentecostalismo no mestrado e no doutorado eu tive uma dificuldade inicialmente de delimitar o tema, mas eu terminei indo para o campo de entender a Teologia de Prosperidade, historicamente. Porque é o que está presente nas igrejas na Pentecostais. Porque na Sociologia da Religião no Brasil você faz a distinção, os pentecostais e os neopentecostais. O termo já está um pouco desgastado, mas é o termo mais usado hoje, que os neopentecostais seriam as igrejas que surgiram a partir dos anos 70, final dos anos 70. 77 surge a Universal, que foi a primeira igreja na Pentecostal, quando o Edir Macedo funda, depois o ex-genro dele, que foi o R.R. Soares, fundou a Igreja Internacional da Graça de Deus. Aí nos anos 80, você vai ter outras igrejas, Sara, Nossa Terra, e aí vai começando a multiplicar essas instituições. Então, o neopentecostalismo, como são chamadas, essas instituições surgem a partir do final dos anos 70, que tem uma estrutura mais voltada para um discurso mais exacerbado da guerra espiritual, um discurso mais voltado para a prosperidade, e tem uma estrutura mais empresarial. São instituições que enfatizam muito mais a questão do bem-estar econômico, do bem-estar material dos fiéis. De um modo geral, são algumas dessas características que estão presentes nessas instituições. E a teologia da prosperidade comanda tudo isso. Então, eu quis entender essa teologia. E essa teologia tem origem nos Estados Unidos, como vários outros elementos, como o próprio neopentecostalismo começou lá, o fundamentalismo religioso começou lá, a teologia da prosperidade também começou lá. E na teologia da prosperidade, vamos dizer assim, o embrião da teologia da prosperidade foi uma vertente chamada confissão positiva, que veio de um teólogo, que o R.R. Soares traduziu, a igreja do R.R. Soares traduziu vários livrinhos dele, Kenneth Hagen, que falava que o cristão ele tem que ter o falar positivo, ele tem que pensar o que ele quer que aconteça. Então, eu analisei bastante essas obras, foi algumas das fontes que eu utilizei, porque no doutorado eu já expandi um pouco mais, eu não fiz mais uma pesquisa apenas regional. Eu queria entender, por exemplo, qual é a diferença entre as práticas e os discursos das igrejas no Pentecostais em cidades de médio porte, como é o caso de Imperatriz, e eu já estava em Araguaíno e eu incluí Araguaíno na minha pesquisa, e os grandes centros, onde geralmente elas surgem. Eu percebi que existem diferenças, não é? Existem diferenças. Você vai ter nos grandes centros, você vai ter uma urbanização maior, você vai ter centros industriais, então você vai ter igrejas que vão ser mais modernas em alguns pontos, igrejas que você vai ter banda de rock, igrejas que você vai ter algo semelhante a uma boate para os jovens em determinados dias de semana, mas eu percebi estudando as igrejas nebentecostais aqui na região que elas tenham pelo menos nos anos 90, início dos anos 2000, uma certa resistência a isso, porque de um modo geral seus líderes vieram do pentecostalismo clássico, seus líderes vieram da Assembleia de Deus, vieram de outras instituições pentecostais, então eu entrevistei vários líderes aqui da região, inclusive uma pastora, hoje apóstola, que ela veio da Assembleia de Deus, que ela, no discurso dela, ela não usa esse termo, mas eu vi claramente, ela sofreu uma resistência muito grande porque ela queria ser uma líder e a igreja não queria nomear uma mulher para um cargo de pastora e tudo, então ela fundou uma igreja imperatriz e terminou se tornando uma das principais igrejas no ramo, mas o discurso era algo interessante, o discurso mesclava a teologia da prosperidade com um discurso muito fortemente pentecostalismo clássico, ou seja, as igrejas pentecostais elas têm, elas são conhecidas também por serem mais flexíveis em termos daquilo que os protestantes chamam de usos e costumes, aquilo que as pessoas vestem, aquilo que as pessoas usam, a Assembleia de Deus nas suas primeiras décadas ela proibia as mulheres de usarem determinadas roupas, de usar maquiagem, inclusive em imperatriz, até o final dos anos 90 isso era muito forte, mulheres, a liderança proibia as mulheres de usarem brinco, de usarem batom, de usarem calças, mulheres podiam usar saias, em pleno final do século XX e existia uma discussão enorme na igreja, uma pressão muito grande de algumas fiéis, de algumas pessoas pra igreja liberalizar isso e tudo, esse código de conduta que em outros lugares já não existia, mas em algumas regiões, onde existe um tradicionalismo mais forte, isso ainda era muito presente, então existe esse conflito, digamos assim, nessas cidades pequenas e médias entre a teologia da prosperidade e essas práticas que você geralmente não vai encontrar de forma tão manifesta nos grandes centros, então eu quis entender a teologia da prosperidade e como é que ela engaria fiéis também, porque quando você analisa o neopentecostalismo ou quando você vê o neopentecostalismo ser mencionado na grande imprensa, a reação das pessoas principalmente é, poxa, essas pessoas são muito manipuladas, o pastor rouba o dízimo, o pastor rouba os fiéis e tudo, mas será que é isso mesmo? Se você quiser analisar a partir do critério das ciências sociais, o que se dá? É um roubo? Ou é uma extorsão? Por que as pessoas vão? A questão é essa, por que as pessoas vão? Porque se fosse uma extorsão pura e simples, se fosse um roubo puro e simples, as pessoas não iriam. Não dá para você acreditar que as pessoas acreditam em qualquer coisa, ou que as pessoas vão acreditar em qualquer coisa, senão o Partido Comunista no Brasil seria o maior partido, já tem mais de sonhinho de história, mas nunca conseguiu fazer seu discurso ser aceito pelas camadas que, no nome das quais ele queria falar. Então, as pessoas não vão acreditar em qualquer coisa. Então, o que eu fui tentar entender? Como é que se dá? Essa coisa do pertencimento. O que você percebe? Existe uma concorrência muito grande entre elas. Existe uma concorrência muito grande entre elas, no sentido de atrair fieles. Eu analisei a Igreja Mundial do Poder de Deus, ela faz uma campanha semanalmente, fui observar os cultos, fui assistir para entender o que acontece. E uma coisa interessante quando você entra na Igreja Mundial do Poder de Deus, toda semana tem uma campanha diferente. E as campanhas, geralmente, você chega na porta, você chegava na porta e tinha um objeto. Um dia era uma escadinha, aquela escadinha tinha sete degraus, cada degrau representava um dia da semana. E o pastor dizia, olha, você vai colocar uma meta que você quer para cada dia da semana. Ou seja, existiam campanhas de autoajuda, campanhas para incentivar as pessoas a criarem metas para a vida delas, para saírem de situação de dívida, para saírem de vícios, para saírem de uma série de problemas aos quais elas não conseguiam se desensinar. E essas campanhas estavam relacionadas ao desenvolvimento da capacidade das pessoas de contribuírem financeiramente com a igreja. Então, é uma troca. A igreja te oferece os instrumentos, ela te oferece a disciplina para você conseguir superar dificuldades, mas você tem que ajudar a igreja financeiramente. Você tem que contribuir financeiramente com a igreja. E é aí que se dá essa relação. Entendeu? Nem todas as igrejas usam esse mesmo recurso. Então, eu entrevistei um outro pastor de uma outra instituição e eu perguntei para ele o que as pessoas buscam aqui. E ele disse para mim na entrevista, ele foi mais aberto, olha, a gente tem dificuldade de fixar as pessoas, porque muitas vezes o cara vem para cá e ele quer casar, ele quer uma irmã para casar, aí ele arrumou uma irmã e ele casa e ele vai embora. Muitas vezes ele nem muda de cidade, ele simplesmente vai para outra igreja. Ou seja, o que você vê? Você vê que existe uma busca das pessoas, muitas vezes. É que as pessoas estão buscando o quê? Elas estão buscando aquilo que vai beneficiá-las. Não, eu quero uma igreja para ir. A igreja vai me oferecer? Não vai me oferecer? Eu vou para outra. A outra vai me oferecer? Eu vou conseguir isso na outra igreja? Se não der certo, eu vou para outra. Eu vou fixar onde tiver. É o mesmo que acontece na relação entre empresas. O que as empresas buscam? Elas buscam fidelizar seus clientes através de campanhas publicitárias, através de promoções, através disso, daquilo. O que vai definir o êxito de uma empresa? O fato de ela conseguir vender bem o que ela está oferecendo por isso, a estrutura empresarial. Porque as igrejas na Pentecostais, elas trabalham com... E eu usei muito o Gordier, coisa do poder simbólico, as agências de bens de salvação, mas elas secundarizam muito o discurso de salvação. Elas secundarizam muito algo que é muito caro ao protestantismo, que é um discurso de santidade. Elas secundarizam isso porque elas enfatizam outros elementos. Elas enfatizam bem-estar. Elas enfatizam bem-estar financeiro, elas enfatizam bem-estar social. Elas têm uma relação maior de positivação do mundo. Muito embora, elas encarem o mundo como um palco de luta entre Deus e o diabo. E que a crise que o indivíduo vive é porque ele não está fazendo a vontade de Deus. Então, as causas, elas continuam não sendo associadas, elas continuam tendo um perfil espiritual. elas continuam sendo espirituais. E a igreja que vai fornecer ao fiel as armas, os instrumentos, o conhecimento para ele superar isso. Mas ele precisa contribuir com a igreja, ele precisa doar para a igreja. É uma relação de troca, é uma relação de barganha. Deus se torna um comerciante. Nesse caso, ele recebe do fiel para ele poder devolver. E aí, são selecionados aqueles trechos na Bíblia que enfatizam essa relação. principalmente do Antigo Testamento. Porque a ideia de doação, essa ideia é principalmente no Antigo Testamento. O discurso do Antigo Testamento, retórica pautada no Antigo Testamento, ela está muito presente no pentecostalismo inteiro. Porque o pentecostalismo, ele tem uma relação beligerante com alguns elementos da modernidade, como secularismo, como aborto, como a desfiliação religiosa. Ele tem uma relação muito beligerante com alguns desses elementos. mas eles usam a modernidade. Eles não são antimodernos. Eles usam a mídia, eles usam elementos da modernidade. Eles usam a mídia, eles usam técnicas de marketing, eles usam técnicas avançadas de comunicação social para conseguir atrair pessoas. Eles selecionam da modernidade aquilo que interessa à instituição. Certo? E aí, o Antigo Testamento fornece a base porque o que você tem no Antigo Testamento? Você tem um Deus que ele é essencialmente territorial. ele é essencialmente étnico, o Deus judaico do Antigo Testamento ele é essencialmente étnico, ele é um Deus de guerra porque a lógica na antiguidade entre muitas civilizações era a guerra, era a conquista, era o espólio. Os deuses eram deuses essencialmente territoriais. Jeová se consolida como um Deus também territorial. Então, esse tipo de concepção religiosa interessa muito ao pentecostalismo. pela questão que eu falei e mencionei antes, são igrejas muito territoriais, são igrejas que disputam a hegemonia. Então, essa ideia de enfatizar um Deus que ele é voltado para a guerra, que ele está o tempo todo incentivando a guerra, o conflito, o mal, aquela coisa toda, é algo muito importante para essas instituições. Você vai ter uma ênfase muito menor, não que ela não vai existir, mas você vai ter uma ênfase menor no novo e vai depender muito do que a igreja pretende alcançar com isso. Então, eu tentei entender como é que essa teologia da prosperidade se manifestou e aí eu fui entender uma prática muito usada nessas igrejas na América Latina inteira, que é a igreja em células, que é a igreja que ela se estabelece na casa do indivíduo. Então, você começa a fazer culto na tua casa, chama teu vizinho, chama teu amigo, chama teu parente, chama o conhecido e as pessoas começam a se envolver e isso cria uma multiplicação, como nas empresas, as grandes marcas que elas saem abrindo pequenas franquinhas, pequenas franquinhas em vários lugares como forma de multiplicar os lucros. O modelo de igreja em células replica isso a nível institucional. Mas uma coisa que não se pode mais falar de jeito nenhum, na verdade nunca se pode, mas isso é muito mais claro hoje, não são igrejas para pobres, só para pobres, aliás. Ah, se as igrejas são só os pobres, os analfabetos, não. Você vai ter gente de todas as classes sociais, você vai ter gente de todas as formações acadêmicas, você vai ter advogados, juízes, promotores, médicos, arquitetos, engenheiros, você vai ter pessoas das mais variadas formações, pessoas muito bem colocadas no mercado de trabalho que estão presentes nessas instituições. Então não são instituições que você vai dizer, não, são pessoas, vamos dizer, ignorantes. esse tipo de discurso não tem correspondência na realidade do que essas igrejas compõem. São igrejas muito heterogêneas, você vai ter pessoas de baixa escolaridade, você vai ter pessoas, na igreja universal mesmo, você vai ter isso muito mesclado. Pessoas de baixa escolaridade, pessoas de alta escolaridade. Por quê? O que as pessoas buscam? Elas não buscam muitas vezes só prosperidade, elas buscam sentidos, elas buscam significados. E entra uma coisa muito importante que o Weber falava, a religião, ela incentiva a ação. O Weber não trabalhou um conceito claro de religião na sociologia da religião dele, mas ele coloca algo muito claro, a religião, ela incentiva a ação, ou seja, a religião, no caso, a religião, nós estamos falando, ela vai incentivar um desvio, a deixar o vício, a deixar, muitas vezes, situações de prostituição, situações de relações extraconjugais, que estão prejudicando a vida financeira dele, que estão prejudicando a vida familiar dele, muitas vezes, o indivíduo vai internalizar valores e uma disciplina que, de outra forma, ele não poderia ter, ou ele não conseguiu ter, ele vai adquirir isso, muitas vezes, na instituição. Então, valores, sentidos, significados, são algo muito caro, muito importante para muita gente que busca essas instituições. É claro que você vai ter uma série de coisas que acontecem, processos judiciais, de gente que se sente lesada porque do carro, do casa, do... Só que eu não entrei nesse detalhe, porque isso aí já seria uma coisa muito mais jornalística. Eu queria entender a questão da produção de sentidos, que a teologia da prosperidade faz. Eu queria entender como é que a teologia da prosperidade consegue essa adesão. Esse era o meu problema. Como é que a teologia da prosperidade consegue produzir uma adesão muito forte em todas as camadas sociais, em todos os grupos sociais, às instituições da Pentecostalidade, a ponto de torná-las um dos fenômenos sociais mais importantes do Brasil contemporâneo. Esse projeto sobre o Católico Pentecostalidade Lascidade foi um projeto que eu desenvolvi, trabalhei alguns alunos aqui da graduação, desenvolvi uma pesquisa sobre isso, eu também trabalhei isso, e isso gerou um artigo. Cheguei a publicar esse artigo, mas pretendo expandir para outras publicações também. É a questão, tem um historiador português, Fernando Catoga, que ele faz um trabalho conceitual muito importante sobre laicidade. Ele faz esse trabalho e a partir da obra dele, eu tentei entender como é que esses grupos lidaram com a questão da laicidade no Brasil. Porque muitas vezes a gente fala, por exemplo, hoje, bancada evangélica, mas às vezes as pessoas esquecem que existe uma bancada católica também no Congresso Nacional e que é uma bancada também muito conservadora, com representantes tão conservadoras quanto os evangélicos que estão lá. Agora, a bancada evangélica tem mais visibilidade, porque eles falam mais, eles vão mais à mídia, eles têm mais aquela afeição de exposição maior. Mas existe uma bancada, inclusive a Folha de São Paulo publicou uma matéria recentemente, tem um tempo já, de uns dois anos para cá, sobre essa bancada católica que poucas pessoas conhecem. Então, você vai ver o seguinte, a minha questão é, como é que a partir da Constituinte de 87, da Constituição de 88, esses grupos lidaram com isso? Porque nós temos uma Constituição que é considerada uma das mais progressistas, uma das mais progressistas do mundo ocidental. E temas como aborto, temas variados, as temáticas foram debatidas nesse Constituinte e, é claro, sempre tendo a oposição desses grupos religiosos. Então, a redemocratização, ela vai atrair esses grupos para a política de forma mais intensa, de forma mais eficaz. Eles vão passar a perceber necessidade de eles estarem em câmaras legislativas, em casas legislativas, seja o Congresso, seja as municipais, as estaduais, e eles passam a entender que é o ato de fazer leis nas casas legislativas que pode, por exemplo, trazer o Brasil para Cristo, como muitos deles falam. E você vai ter, a partir dessa redemocratização, um crescendo de parlamentares, vereadores, e isso tanto evangélicos como católicos, em várias cidades do Brasil, que vão começar a trabalhar projetos de leis, no sentido de estreitar a relação entre religião e governo, no sentido de tentar burlar, em muitos aspectos, o mecanismo da laicidade do Estado, de um Estado que é indiferente a confissões religiosas. Então, hoje você fala, tem muitos líderes religiosos que falam muito, o Brasil, inclusive no atual governo, Bolsonaro, eu li essa frase hoje de um ministro do governo, secretário do governo dele lá, o Brasil é laico, mas não é ateu. Então, se usa muito esse mote, o Brasil é laico, mas não é ateu, no sentido de dizer, o Brasil é laico, mas o Estado vai favorecer a religião cristã, porque a religião da maioria, é geralmente isso que quer se dizer, é a religião da maioria, a minoria que não é cristã tem que concordar, não, isso não é laicidade, isso é ant-laicidade. Então, você vê que esse crescimento de pessoas na política gerou um estreitamento muito maior, porque você tem uma coisa no Brasil, que é o fato de que o Brasil é um país laico desde a proclamação da república, desde a Constituição de 1800, do final do século XIX. Foi a primeira Constituição que, depois da proclamação da república, que vai dar um perfil laico ao Brasil. Mas você vai ter sempre uma resistência da religião a isso. Naquele primeiro momento, foi a Igreja Católica quem resistiu mais a isso. O Cristo Redentor como um símbolo depois do que a Igreja representa, ele terminou simbolizando isso. Olha, o Estado quer ser laico, mas a sociedade brasileira não é. Isso é algo que é muito válido até hoje. A Constituição, ela coloca a laicidade como mecanismo, mas a sociedade não é laica. Ou seja, a sociedade não pensa a partir de referenciais laicos. E isso termina se tornando um problema politicamente. Falando, porque você vai ver muito nas igrejas, pessoas incentivarem, olha, vote no irmão da igreja, vote no pastor, vamos votar em quem é da nossa confissão religiosa. Então, o voto não é mais uma questão de você escolher quem tem um projeto de país, quem tem um projeto melhor para a sua cidade, para o seu Estado, quem tem uma visão social. Não, é quem tem a sua visão religiosa. Isso se torna problemático, porque isso vai, pode contribuir, uma das consequências disso, atos de intolerância, leis que vão retirar direitos de minorias religiosas, né, como pessoas que invadem terreiros de Umbanda, porque dizem que a religião é do diabo, que os deuses são demônios, que mandam apagar pinturas, que mandam retirar símbolos, né, em determinadas cidades, esculturas, você já viu vários desses tipos de conflitos Brasil ou fora, né, tudo isso, resultado dessa tensão entre pessoas que acreditam, olha, o Brasil é um país de maioria cristã, a minoria tem que se calar. Aí, no Rio de Janeiro, por exemplo, colocaram o pentecostalismo como, como é que eles chamaram, produto imaterial, né, uma herança material do Estado. Então, assim, patrimônio, patrimônio imaterial do Estado. O pentecostalismo, alguém fez um projeto de lei e foi lá sancionado. O pentecostalismo como um projeto, como patrimônio imaterial. Isso não pode acontecer, né, isso numa sociedade laica não pode acontecer. Então, você vê projetos de leis que eles são claramente, né, eles são feitos claramente para burlar o mecanismo da laicidade. Você colocar uma confissão religiosa como patrimônio imaterial de um Estado, você está favorecendo ela em detrimento de outras, né, você está colocando ela num patamar superior de outras. Essa é patrimônio, as outras não são. E é interessante, quando eu discuti muito isso, que algo que os protestantes no Brasil no início do século XX reclamavam muito era da perseguição da maioria católica. inclusive um dos pastores da Assembleia de Deus Imperatriz que eu entrevistei, né, ele já faleceu, um pouco depois da entrevista que eu fiz com ele, ele falava, né, que lá em Santarém, no Pará, onde ele começou a pregar, né, e a ser pastor, o padre, né, da cidade, o bispo lá, né, incentivava as pessoas, né, a hostilizarem os fiéis da igreja dele, né, ele mesmo já foi, ele, segundo a narrativa dele, tinha sido hostilizado lideranças católicas, então muito daquilo que algumas lideranças protestantes do passado, né, de 100, 80 anos atrás, né, condenavam no Brasil, elas praticam hoje, que é a ideia de que, nossa, eles eram perseguidos pela maioria católica, eles não eram aceitos muitas vezes, porque, né, visto como no Brasil dos anos 30, 20, 30, 40, né, então eram religiões alienígenas, né, então é algo que o protestante, o pentecostal brasileiro, em vez de refletir, nós sofremos isso no passado, nós não vamos fazer outras minorias sofrerem, não, ele faz isso justamente com as outras minorias, ele faz isso justamente com as outras minorias, né, o denominacionalismo protestante no Brasil, ele não chegou ao consenso que chegou, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que após a independência de, olha, muitas daquelas denominações dos Estados Unidos vieram de grupos que sofreram perseguições em países europeus, né, então eles escolheram, não vamos ter uma religião civil, não vamos ter uma religião oficial, o protestante não, ele quer hegemonia, né, ele quer hegemonia política, ele quer hegemonia constitucional, ele quer religião dele como patrimônio, ele quer religião dele na Constituição, o cabo da C.O. tentou mudar a Constituição, né, poder emana do povo, não, poder emana de Deus, ele queria colocar isso na Constituição, poder emana de Deus, isso não é mais um Estado laico, você disse que o poder emana de Deus não é mais um Estado laico, é uma teocracia, e foi alguém que foi candidato a presidente, né, então era deputado federal, então você, isso é muito forte, e você vê, né, a Igreja Católica, em relação a isso, você vai ter campos progressistas na Igreja Católica, assim como os elementos protestantes, mas você também vai ter campos conservadores, né, hoje você tem muitos padres, né, que abraçam o discurso, né, abraçam o discurso antissocial do governo Bolsonaro, você vai ter muitos padres que abraçam a retórica anticomunista, fora de tempo, né, porque o comunismo, não existe mais comunismo internacional, não existe, né, mas abraçam, você vai ter isso muito na Igreja Católica também, né, você tem bispos, você tem clérigos progressistas, você tem clérigos católicos, conservadores, que também querem um país mais religioso, que são saudosistas de um tempo onde a Igreja, onde a Igreja e o Estado estavam mais próximos. Agora, em matéria de política, o que eu vejo no protestantismo, aí eu chamaria de uma postura essencialmente inculta, porque quando você analisa a evolução do calvinismo em alguns lugares da Europa, na Idade Moderna, que você vai ver, né, que a perspectiva da laicidade, da separação entre Igreja e Estado foi, inclusive, uma proposta de intelectuais calvinistas, né, como Pierre Dellen, por exemplo, você não vê representantes, pessoas que pensam assim com uma grande influência política hoje no Brasil. Então, você vai ter uma postura que é uma postura pré-moderna em matéria de política, é uma postura pré-moderna, a ideia de união entre religião e Estado. E, nesse ponto, o protestantismo brasileiro, ele é um protestantismo que ele não faz jus aos desdobramentos, não a reforma em si, né, mas os desdobramentos da reforma, principalmente após as guerras de religião na França, né, e aí existe uma cultura muito grande que é uma incompreensão da história, né, que é a ausência de cultura histórica da parte dessas lideranças, da parte dessas pessoas que criam esses projetos, a ausência de reflexão histórica, isso é problemático, né, porque isso faz o país retroagir, isso faz o país retroceder em matéria de conquista. Então, assim, foi nesse campo que eu fui, analisei alguns projetos de lei, né, que eu publiquei no artigo, pretendo desdobrar isso num livro posteriormente. Vai mais ou menos por esses ângulos aí, por essas perspectivas aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho